Ainda com notícias do sul de Minas, em Cristais, outra pessoa foi morta a facadas. Desta vez, a vítima é um homem de 26 anos. A suspeita é uma jovem de 22 anos e ela foi presa. Uma testemunha relatou que um grupo de pessoas estavam acostumados, estavam consumindo bebidas alcoólicas na casa, quando a mulher e o homem chegaram. Em determinado momento, eles começaram a discutir por causa de uma desavença antiga entre eles. Bem, ainda de acordo com o relato de testemunhas, o homem teria dado um tapa na cara da mulher e com uma faca tentou golpeá-la. Ela então teria se protegido com a mão, pegado outra faca e esfaqueado o rapaz diversas vezes. A suspeita do crime relatou para a polícia militar que o homem teria surtado e partido para cima dela. A mulher apresentava diversos ferimentos na mão, provenientes de algum objeto cortante. O SAMU constatou a morte da vítima e a polícia militar isolou o local do crime. A perícia da polícia civil realizou os trabalhos de praxe e constatou pelo menos 16 perfurações no corpo do homem. A maioria na região do tórax. O celular dele foi recolhido e também passará por perícia. Segundo a polícia militar, nenhuma das facas foi encontrada. A mulher foi presa em flagrante. O corpo do homem foi levar, foi velado e sepultado no cemitério de Cristais.